mais intimamente a Jesus e invocar o dom da paz para o mundo. Agora, meditando os mistérios dolorosos, engrupar a sal ao Imaculado Coração de Maria, queremos confiar a intercessão da Virgem Mãe, os nossos anseios mais íntimos, as esperanças e as dores da humanidade ferida. Iniciemos esta oração com o canto. Bendicemos o teu nome, Mãe do seu Virgem Maria. Bendicemos a porfia, o teu Filho salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar teu nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar teu nosso amor. Primeiro Mistério Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras Do Evangelho de São Lucas Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. No momento dramático da agonia, Jesus reza. Ao longo de toda a sua vida, a oração foi companhia constante para estar em comunhão com a vontade do Pai. Nas suas memórias, a irmã Lúcia conta. Encontrou-nos um dia uma pobre mulher e, chorando, ajoelhou-se diante de Asacinta a pedir-lhe que lhe obtivesse de Nossa Senhora a cura de uma terrível doença. Asacinta, ao ver de joelhos diante de si uma mulher, afliziu-se e pegou-lhe nas mãos trêmulas para levantar. Mas, vendo que não era capaz, ajoelhou-se também e rezou com a mulher três chave-marias. Depois, pediu-lhe que se levantasse, que Nossa Senhora havia de curá-la. E não deixou mais de rezar todos os dias por ela, até que, passando algum tempo, tornou a aparecer para agradecer à Nossa Senhora a sua cura. A oração, que é o tema do presente ano no Santuário de Fátima, a oração é a relação que nos liga a Deus e nos faz comungar da sua bondade. Na oração, descobrimos o seu imenso amor por nós e encontramos a força para converter a nossa bondade ao que Ele nos pede. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa alegria do povo de Deus, Ave Maria Tu és a honra da humanidade, Ave Maria Essa alegria do povo de Deus escolhida, Ave Maria Segundo Mistério, a frazelação de Jesus Do Evangelho de São Mateus Pilatos, depois de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado Jesus estava plenamente consciente das dificuldades e do sofrimento que implicava a fidelidade à missão que o Pai lhe confiara A frazelação, no momento da paixão, mostra quanto Jesus se dispõe a sofrer por nós Nas suas memórias, a irmã Lúcia conta Brincávamos um dia sobre um poço do Arneiro A mãe da Zacinta tinha ali uma vinha pegada Cortou alguns cachos e veio trazer-nos-los Para que os coméssemos Mas a Zacinta não esquecia nunca os seus pecadores Não nos comemos, dizia ela, e oferecemos estes sacrifícios pelos pecadores Depois, correu a levar as uvas às outras crianças que brincavam na rua A volta vinha radiante de alegria Tinha encontrado os nossos antigos pobrezinhos e tinha-lhes dado a eles Os pastorinhos, em tudo, encontravam ocasião para fazerem sacrifícios Conscientes do quanto Jesus sofrera por nós Tornava-se inventivos na descoberta de meios para manifestar o grande amor que tinham por Jesus E os seus sacrifícios são premiados por esse amor Os sacrifícios que Jesus Cristo deseja São aqueles que são emprenhados de misericórdia e de amor Aos olhos de Deus, o que dá valor a uma penitência É o amor que pomos nela Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos deu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-os as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Terceiro Mistério A coroação de espinhos Do Evangelho de São João Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam-lhe Salve, o Rei dos judeus! Em Cristo, o coroado de espinhos, revemos todos os condenados e perseguidos deste mundo, sujeitos a tantas formas de humilhação e desprezo. Nas suas memórias, a irmã Lúcia conta. Por vezes, Francisco dizia Nossa Senhora disse que tínhamos muito que sofrer para reparar a Nosso Senhor e o Seu Imaculado Coração de tantos pecados com quem são ofendidos. Eles estão tão tristes. Se com estes sofrimentos os pudermos consolar, já ficamos contentes. Os pastorinhos ensinam-nos a reparar as ingratidões para com Deus e a consolá-lo através da generosidade livre com que se assume a cumplicidade da vida de cada dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vosso vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Amém. Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do foco do inferno. E as almas todas para o seu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe, tu és a estrela, tu és a mãe da verdade, tu és o caminho que eleva a eternidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Quarto mistério. Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário. Do Evangelho de São João. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Golgotha. Jesus tinha prevenido os seus discípulos. Se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é o único caminho para seguir Jesus, para sermos cristãos. Para sermos cristãos, não se trata de correr atrás do sofrimento, mas de aceitar os sofrimentos como forma de nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. Nas suas memórias, a irmã Lúcia conta. Outro dia, ao chegar, encontrei o Francisco muito contente. Estás melhor? Não, respondeu ele. Sinto-me muito pior. Já me falta pouco para ir para o céu. Lá vou consolar muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Enquanto Zacinta parecia preocupada com o único pensamento de converter os pecadores e livrar as almas do inferno, o Francisco parecia só pensar em consolar a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, que lhe tinha parecido estarem tão tristes. Duas crianças, mas que foram capazes de viver uma vida de total entrega a Deus, aceitando de tomar a Sua cruz e oferecendo-se para que todas as pessoas pudessem descobrir Deus e o Seu amor por nós. Uma vida simples, mas cheia de sentido, mergulhada no amor de Deus pela humanidade e conduzindo os homens a Deus. Pai nosso, que estás. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-os as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Levai as almas todas para o céu, principalmente as que o mar precisarem. Senhora minha, Mãe de Jesus, salve Rainha, salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de São João, Jesus disse, Tudo está consumado e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A morte de Jesus na cruz e a manifestação suprema do amor de Deus por nós. Ele que não enviou o seu Filho para o mundo para o condenar, mas para o salvar. Entregando a vida por nós, Jesus Cristo revela-nos o rosto amoroso de Deus, Santíssima Trindade, e faz-nos penetrar na comunhão com Ele. Nas suas memórias, a Irmã Lúcia conta. Ao Francisco, o que mais o impressionava, o absorvia, era Deus. A Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. O amor de Deus revelado na entrega de Jesus por nós. Inundou o coração dos pastorinhos, e eles mergulharam neste mistério de misericórdia e compaixão. O mistério de Deus não precisa de ser explicado, precisa de ser experimentado. É necessário viver-lo pela comunhão de um coração simples e humilde, que se deixe inundar pela graça de Deus e pelo exemplo de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por favor, nos pecadores, e a misericórdia, perdoai as nossas defensas, assim como nos pecadores, a quem nos tem atendido. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Oh Maria, conspira sem pecado Livrai por nós que recorremos a vós Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Livrai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Cantemos alegres a homens a vós Francisco e Jaci, dar lugar por nós Salvemos alegres a homens a vós Francisco e Jaci, dar lugar por nós Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria Salve, salve, pastorinhos, predilectos de Maria Cantemos alegres a homens a vós Francisco e Jaci, dar lugar por nós Recemos três Ave Maria Pelo Santo Padre, pela paz, pela sentenção de cada uma dos presentes Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve, rainha Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança A nossa salve, a vós bradamos os degregados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a boca da nossa, esses vós os olhos misericordiosos a nós volvei E depois de que se dester, nos mostrai, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria Lugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Renovemos a nossa consagração ao coração imaculado de Maria Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós Em prova da minha devoção para convosco Vos consagro neste dia e para sempre Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou todo vosso, em corampe Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa Lembrai-vos que vos pertenço ter na Mãe Signora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa Vamos pedir a benção à Nossa Senhora com o cantico Dai nossa benção, ó Virgem Maria Pegno sicuro do sumo bem Dai nossa benção, ó Virgem Maria Venho seguro do sumo bem Sois nossa vida Sois nossa luz Oh Mãe querida Do meu Jesus Sois nossa vida Sois nossa luz Oh Mãe querida Oh Mãe querida Do meu Jesus Sois nossa benção, ó Virgem Maria Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Obrigado.